Fala galera, aqui é o Eric e eu tô aqui trazendo agora um gameplay, tem muito tempo que eu não trago isso pra vocês, mas eu tô trazendo aqui um agora de Jax. Por que eu tô trazendo um gameplay de Jax? Bem, o Jax teve um buffzinho dele, que ficou bem da hora né, que agora a passiva dele, você não perde todos os acúmulos de uma vez, todos os stacks de uma vez, você vai perdendo um por um, ou seja, vai ter... pô, não tem onde eu dar um auto-ataque aqui pra eu poder mostrar pra vocês, mas basicamente esses stacks vão caindo um por um, ou seja, você tem um stack aqui, você tem dois stacks, você não vai pra zero, você vai pra um, você tem seis, você não vai pra zero, você vai pra cinco, depois quatro, três e assim em diante, entendeu? Outra coisa também que me fez ter muita vontade de jogar com Jax é a nova Trinity Force, então a minha ideia vai ser, a gente vai buildar a nova Trinity Force de cara, a gente vai rushar ela né, eu vou fazer ela como primeiro item e também vou tentar adaptar o resto da build a partir daí, eu não sei se a Gainsaw, Trinity Force mais Gainsaw é necessário, se é melhor eu partir pro outro item, a Gainsaw também teve algumas alterações né, então a gente vai ter que se adaptar a essa build ao decorrer do jogo, mas o rush vai ser, rushar a Trinity Force que é né, já é o padrão do Jax antigo, que a galera curtia fazendo Jax antigamente, é, vai ser, vai ser chato farmar contra essa Morgana, mas dá pra setar ganks de boa contra ela, e caso ela puxe né, deixe debaixo da torre, eu vou, eu vou conseguir farmar de boa, ela tá de trovão, vocês veem que ela coloca a poça embaixo de mim, me dá um auto-ataque, pá, já ativou a parada do trovão, sabe, próximo, a partir do momento que ela errar um bind agora, ela errar o que, eu posso dar um all-in pra cima dela, tá, vou base e vou comprar a MR, eu sei que eu falei que ia rushar a Trinity Force, que é essa a ideia, mas eu vou ter que comprar pelo menos essa paradinha de MR aqui no início do jogo, é bem de boa de eu farmar debaixo da lane, mas quando eu nem tenho minion, as vezes eu viro um alvo muito fácil pra, pra ele me acertar um Q, tem que tomar cuidado, se eu sobreviver a essa lane, vai ser, vai ser muito bom já, farmar igual, eu tô conseguindo né, até mais até, vamos esperar, ela vai puxar isso tudo muito rápido ó, é o que a Morgana faz né, ela tampa essa poça aí gigantesca, hum, a Kindred foi pega, não pode também falar que a Kindred foi pega, tem que falar, os Kindreds foram pegos, hum, eu tenho ult, mas ela também, não tem nem condição de eu dar um all-in, é, fiz um Hexdrinker pra sobreviver, como eu falei assim, eu acho que no draft do meu time, a gente tem vantagem, principalmente porque a gente tem o Alessandra em cima da Leblanc, é, então a Leblanc não vai conseguir fazer muita coisa, mesmo a Leblanc tá conseguindo farmar mais aqui que a Alessandra né, Leblanc não faz muita coisa em cima da Alessandra, o cara tem que ser tipo, muito bom de Leblanc, pra ele conseguir jogar bem em cima da Alessandra, ou a Alessandra ser muito ruim né, que tem chance de acontecer também, tô telando, é, matamos o Zeke, dá pra matar a Leblanc também, é, a Leblanc fez merda ali, é o que eu falei, eu tinha TP, e a Morgana não tinha TP, eu abusei dessa janela, ela ganhou farm, conseguiu puxar a minha torre ali, tirou a minha torre, mas pô, peguei duas kills, a Kindred pegou kill, e a gente, foi um por três pra eles ali, mais uma torre, esse par foi bom, foi muito bom pra gente, eu acho assim, o gold geral e etc, a gente acabou ganhando mais, se a gente fizer esse drag aí, aí sim, vai ser melhor ainda, mas acho que esse drag tá bem arriscado, vamos lá, eu posso frizzar essa lane aqui agora, tipo, dar um frizz bizarro, a Morgana não vai conseguir vir aqui farmar, ela não pode vir aqui nessa segunda torre, porque ela não tem escape nenhum, o escape dela vai depender dela acertar C100, quem vier, gankar e etc, nossa cara, errei, pulo da ward, é Morganinha, é Morganinha, foi muito arriscado isso que eu fiz, se o cara tivesse mais forte, eu poderia ter morrido naquele face check, mas então, eu não posso tomar aquele ult dela, vocês viram que eu até flashei, eu tentei sair pulando na ward, errei, minha ward não foi tão longe, igual dava pra ter sido, mas eu flashei pra sair do ult dela, porque se eu tomar o ult da Morgana, eu vou tomar, primeiro que eu vou tomar o dano duas vezes, vou tomar o dano nas duas vezes que o ultimate dela causa o dano, isso já é complicado, já é bastante dano, e também, além de você tomar o dano, você toma o stun, e com o stun ela me acerta o quê? De graça, ela não vai errar o quê? E ainda tem a poça, tipo assim, ela vai dar a poça, eu vou tomar o dano, todos a poça, etc., então, eu não posso correr esse risco de tomar isso tudo, sabe? Vou fazer a feige, a feige, tipo eu sempre, sei lá, quando eu tô fazendo 30 fósseis, eu sempre tento comprar a feige, depois da Shein, tipo assim, eu poderia ter comprado até a feige antes aqui da Shein, porque, feige é OP, ela te ajuda bastante a fazer troca, te dá D e te dá vida, então, é tudo que você precisa. nossa, cara, meu Deus, eu dei muito dano a ele, não consegui nem falar enquanto eu tava batendo, só sei que eu bati demais, eu vou ter que fazer muita MR, vou ter que fazer Mercury Threads logo, o Cork tá praticamente FK no jogo, tá foda. Ih, vou matar ela. Ih! Morganinha não aguenta mais não, agora eu posso só forçar uma Split Push, insano aqui pra cima dela. Pô, por que o cara lutou? Não precisava de lutar. Quando você gasta mais habilidades que você precisa pra matar o cara, a gente chama de Overkill, né? O que que é Overkill? Você, tipo, ela não precisava de gastar aquilo, eu matava ele no ataque básico, ela dando Q, etc. Habilidades normais, não precisa. Então, tipo assim, Overkill parece bobeira, isso, porque matou de qualquer jeito, mas não, sabe? Às vezes, o Alistair e o Leblanc que estavam chegando aqui, a gente não ia ter o ult da Lissandra, que ela gastou de bobeira. Eu tô, tipo, muito, 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 muito grande e se deixar eu consigo carregar esse jogo sozinho. Então, agora vai depender de que que eu vou conseguir fazer, né? De como eu vou conseguir impactar no resto dessa partida. Eu tô pensando se eu vou fazer Espada do Rei ou se eu vou fazer como é que chama aquele item? Gunblade. Gunblade pode parecer um item muito Rue, né? Porque você faz AP e AD, mas no Jax é interessante. A galera ali se matou. e vão puxar, vão puxar, vão levar até a T2 no mid agora. Já viu o Jax puxando a torre, né? Eu devia jogar mais de Jax, eu gosto muito de jogar com ele. Boa, Nami, linda! A gente não leva... A gente não consegue levar a torre do inibidor lá. Não é bom nem se arriscar. Nossa. Não é bom nem tentar levar, sabe? A gente podia às vezes tentar quase levar, mas tinha a chance da gente... Se a gente levasse, a gente ia se ferrar um pouquinho também, sabe? Às vezes não ia levar o inibidor, ia acabar... É, ela é blank. Tá passando mal, hein? Ah, não deu meu auto-ataque nela. Bem, se esses caras não matarem o Zeke ali, meu Deus. Tava pensando em subir, mas não sei se a Leblanc tá indo. Eu vou tentar puxar a mid rápido. Na pior das hipóteses, lá vai ser dois por dois, então... É, foi dois por dois. Não vou conseguir levar esse mid nem a pau. Quem sobreviveu lá? É, não dava pra levar aquele mid, não ia dar tempo. Ah... Ele... Olha o Jax como tá. Tá feliz? Tá feliz o Jax? Jax é muito quebrado. A Kindred falando. Volta, 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 volta. Calma, calma, calma. Tamo sem Wave, tamo sem Wave. Vamos, vamos. Vamos Baron, vamos Baron. Boa call. Começa o Baron. Ah, cara. Nego demora muito pra começar. Vai, Eric. Chega logo. Vai, Jax. Esse Baron é nosso já. Nossa, os caras não morreram. Foi a calma perfeita isso aí. Agora eles estão tentando morrer de qualquer jeito lá, né? Parece que... Aí, comprei minha GA. E eu vou explitar. Eu tenho que explitar agora. O problema é que, tipo assim... Essa partida tá muito troll. O nível do jogo tá muito baixo. E, tipo assim, o meu time tá basicamente eu. Então, dá meio que um medo eu tentar explitar. Que tem chance e tem UTP. Tem chance de dar merda, sabe? Os caras tomarem uma inicialização ali. Eu vou ter que ficar sempre olhando pra ver se eles não têm. É, eu dei UTP pra aquele minion poder aguentar. Conseguir aguentar. Os caras acham que, tipo assim, você levou o primeiro inibidor, você já tá dando GG, tá ligado? Kindred. Meu Deus. Tipo assim, isso é assim que time perde, a gente tem chance de perder e o jogo ganha. Tipo assim, a gente tá fazendo a rotação. Pra poder tentar levar dois inibidores. Sabe? Volta, volta. Toma 4v5. A gente não vai derivar 4v5. Eu tô tentando puxar mais... Nossa, o Kog conseguiu morrer. Vamos pro drag, véi. Se eles vierem brigar, a gente consegue lutar ainda aqui. Pode continuar. Só olha se tá no pé. Nosso Deus. Essa fight foi tensa, hein? Tiramos a parada do Zack ainda. Ah, o Zack... Ah, ela vai morrer. Nossa! Boa! Boa, Noemi. Dá pra ganhar isso daí. Boa. Alistar morre. Nossa! Não, esse Alistar não sai vivo nem, ó. O ideal é ter sido matado ele e o Zack. Fizemos o drag também, mas... Ah, a gente levou o inibidor com o Baron, sabe? Dá pra fazer mais. No estado que eu tava, tava muito forte e tal. Rolava de ter... Feito mais. Nossa, eu não precisei. Não precisava de ter ido. Gastei minha flecha à toa. Vamos matar o Alistar. Agora a gente dá GG. GG Jackson. Curti a 30 Force nova, né? Eu fiquei com muito Attack Speed. E como eu tinha comentado, né? Na análise lá da nota de atualização, não sei se vocês viram. O Jackson não depende do Attack Speed. Então, o fato... O Jackson não depende do crítico, né? Porra, do Attack Speed ele depende pra caralho. Ele não depende do crítico. Então, o fato de ter retirado o crítico da 30 Force, ter colocado o cooldown reduction e mais Attack Speed foi muito bom pro Jackson. Foi muito... Beneficiou demais. E ele ainda teve um buff na passiva dele. Então, é isso daí, galera. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se vocês curtiram, deixa o like aí pra eu ficar sabendo. Fala aí o que você achou, o que você não gostou, o que você gostou e etc. E fala aí, porque se vocês tiverem curtido, eu trago mais gameplay nesse estilo, né? Então, é isso daí. Um grande abraço. Se inscreva no canal, né? E vá...